Uma reclamação comum entre os usuários de plano de saúde é a demora para marcar uma consulta ou para conseguir a autorização para a realização de um exame. Mas o que diz a Agência Nacional de Saúde? A gente vai saber agora nesta matéria. A Tamires é mãe atípica. O filho de 5 anos foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e requer terapias regulares. O problema é que quase nunca o plano de saúde responde em tempo hábil. Eu possuo um filho que tem uma deficiência, que é o TETA, tem 5 anos. Ele precisa estar em consultas e eu não consigo. Para eu poder agendar, eu agendo com meses. O oftalmologista mesmo, eu consegui vaga com 6 meses de diferença. Eu consigo para o segundo semestre, não consigo mais para esse semestre. Então, uma coisa que era para ser atendida em tempo hábil, era para... Saúde, eu costumo dizer que não tem a questão da espera, né? Você não espera a questão de saúde. Você tem que resolver o seu problema. E a operadora não contribui para ter um atendimento em tempo hábil e de qualidade também, né? Consumidores de planos de saúde têm a cobertura garantida contra doenças e problemas mais comuns. Mas, assim como Tamires, para muitos o atendimento tende a ser um processo demorado. Desde 2011, a Agência Nacional de Saúde regulamenta esses prazos de resposta de operadoras do sistema privativo. Os prazos máximos, trazidos por essa resolução, resolução normativa 566 da ANS, que traz prazos como consultas médicas, com profissionais, pediatra, clínico geral, ginecologista, obstetra, cirurgião geral. Que tem um prazo máximo de 7 dias úteis para você ser atendido. Então, esse prazo quase nunca é cumprido. Quando a gente vai para terapias, que é um prazo que é apenas de 10 dias úteis e, na prática, acaba sendo quase impossível você conseguir ser atendido durante esse prazo, para fonoaudiologia, nutricionista, psicólogo, neuropsicopedagogo, terapeuta ocupacional. Então, todas essas enfermeiras obstetra, tudo isso são em 10 dias úteis e, na prática, não ocorre. A gente vai para os médicos de outras especialidades, neurologista, psiquiatra, aí é que enfrenta um problema ainda maior, que o prazo máximo seria de 14 dias úteis. Quando vamos para a parte de exames, exames laboratoriais, a gente está falando de 3 dias úteis apenas, exames de sangue. Então, é um prazo bem curto e, se a gente for falar em cirurgia, por exemplo, cirurgia de procedimento de alta complexidade, seriam ali 21 dias úteis. Tem gente que espera seis meses numa fila e para ter o direito a ter sua cirurgia. Mas e se o plano enrolar para marcar a consulta? Nesse caso, uma medida mais urgente e comum é pagar uma consulta particular e exigir o reembolso. O reembolso é muito comum ocorrer em duas hipóteses. A primeira hipótese seria a indisponibilidade de profissional na rede. Você liga para uma clínica, o plano lhe direciona para um prestador e aquele prestador não lhe atende naquele prazo máximo. Ou seja, diz que você vai para uma lista de espera ou que não tem vaga. Então, nesse caso, dá direito também ao reembolso. Outra hipótese bastante comum é a inexistência de prestador. Existem especialidades médicas que, infelizmente, o plano ainda não oferta. Então, se não oferta determinada terapia também, cabe direito ao reembolso. E esse reembolso deve ser integral no valor da consulta e tem um prazo de 30 dias para o plano lhe ressarcir, ou seja, lhe reembolsar. Para driblar o problema, a Tamiris resolveu manter dois planos de saúde. Quando não consegue marcar em um, recorre ao outro. Eu fiz um outro plano para ficar com dois planos de saúde para poder suprir a minha necessidade. Quando eu não encontro num plano, eu acabo indo para outro plano. Quando não eu faço a busca da rede credenciada, que acaba que é mais rápido do que o agendamento. Porque na busca da rede credenciada, direto com a operadora, você faz o quê? Você tem que seguir, ela tem que seguir o rol da ANS, que são no prazo de 10 dias e alguns podendo ser a 14 dias. Então, acaba que isso é mais rápido. Quando a gente não consegue, a gente realmente tem que ir para o particular. Infelizmente, mesmo pagando o plano de saúde com um valor que todo ano tem aquele aumento, tudo a gente acaba indo para a rede privada.